Então, chegou a nova atualização aí, Moment 5, que é a KB 503.48.48, tá pessoal? Vou mostrar pra vocês todas as novidades que chegaram e que ainda não chegaram para mim. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira mudança foi aqui no Copilot. Olha só que bacana. Como vocês podem ver, ele não está mais ao lado aqui do menu iniciar. Ele veio aqui para a direita, como vocês podem ver aqui pessoal. Muito legal, né? Se eu clicar nele, vai abrir normalmente. Outra coisa que veio de novidade nele, agora você consegue ampliar. Você consegue colocar o mouse aqui na bordinha do Copilot e puxar aqui para a esquerda. Olha só que bacana. Só que ele não preenche toda a tela. Então, tem como você ampliar assim caso você queira. Outra coisinha também aqui do Copilot, que ele não sobrepõe mais os aplicativos. Se você abrir, por exemplo, o explorador de arquivos, olha só. Ele fica por trás, né? Antes ficava assim, olha. Quando você abria o Copilot e algum outro aplicativo, ele ficava ao lado, né? Isso era muito chato. Eu simplesmente não gostava disso, pessoal. Ah, Doreze, mas tem como fazer isso aí? Tem. É só você vir aqui no Copilot e ativar essa opção aqui, olha. Mostrar ao lado. Agora sim, ele vai ficar fixado aqui. Então, quando você abrir qualquer tipo de programa, navegador ou outro aplicativo, vai ficar nesse modo aqui. Caso você não queira, você vem aqui e desativa. Tá? Ok? Então, essa aqui foi a primeira mudança nessa nova atualização. Outra dica aqui também. Ao lado do Copilot, tinha a opção aqui de mostrar a área de trabalho, né? Se para você ela assumiu, tem como você ativar novamente. Você clica com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas, configurações. Vamos aqui para baixo, em comportamentos da barra de tarefas. Cliquei aqui e você ativa essa opção aqui, olha. Selecione o canto distante da barra de tarefas para mostrar a área de trabalho. Cliquei aqui. Vai aparecer o botão aqui novamente de mostrar a área de trabalho quando você clicar. Show de bola, né? Caso você tenha saudade disso aí, esse botão aqui eu acho muito necessário, tá, pessoal? Eu gosto dele bastante. Então, tem como você ativá-lo novamente. Outra coisa também que chegou aqui nessa nova atualização, indo aqui no iJets. Vamos clicar aqui, olha. Tem as notícias aqui do Windows, né? É uma coisa que eu não curto, pessoal. Eu não leio. Só atrapalha. Então, para você desativar, você vem aqui em configurações. Vamos aqui para baixo. E tem aqui a mostrar ou ocultar feeds. Cliquei aqui e você desativa aqui o Microsoft Start. Apertei, desativar e vai desativar as notícias, tá? Só vai aparecer os iJets que você colocar aqui, ó. Então, você pode apertar no maisinho e colocar qualquer tipo de iJets aqui nos iJets, ok? Então, tem como você desativar notícias. Caso você queira ativar novamente, vai em configurações. Mostrar ou ocultar feeds e ativar. Que irá voltar tudo como estava antes. O próximo recurso aqui, galera, é Atalhos de Voz. Olha só que bacana. Você vem aqui no menu pesquisar. Escreve aqui, ó. Acesso de Voz. Vai aparecer este novo aplicativo aqui, ó. Você clica nele, ok? Lembrando que só funciona no modo inglês por enquanto. Não tem a versão português. Você clica em continuar. Vai aparecer essa barra aqui em cima, tá? Para funcionar é bem simples. Mas antes de você clicar aqui no microfone para você ativar. Você vem aqui no ponto de interrogação. Aperta aqui em ver comandos. E aqui vai ter todos os comandos para você utilizar, tá? Vamos utilizar um aqui, ó. Por exemplo, abrir aplicativos. Open. Aí você fala o nome do aplicativo. Você clica aqui, ó. Em ativar o microfone. E você fala o comandinho. Open Steam. Olha só. Abriu a Steam com a sua voz. Muito simples, né? Posso abrir qualquer outro tipo de programa. Posso vir aqui e pausar, né? Para ele não ficar me escutando. Então, basta você vir aqui, ó. E ver os comandinhos para você utilizar, tá? Tem um monte, galera. Selecionar textos, parágrafos, linhas, caracteres. Tem tudo aqui para vocês utilizarem. Único ponto negativo, entre aspas, que está no modo inglês, né? Não tem a versão portuguesa ainda. Mas esse aqui eu achei bem interessante, tá, pessoal? Muito legal mesmo. Quando chegar na versão portuguesa, eu trago um vídeo específico falando sobre este aplicativo aqui. Clicando aqui nas configurações dele. Aqui vocês podem escolher o seu microfone. Aqui tem outras configurações. E o language tem o inglês, o espanhol, o alemão e o francês, tá? Caso você não queira mais, aperta aqui na última opção para desligar. Show de bola. O próximo recurso é legendas, tá? Você vem aqui e escreve legendas no pesquisar. Legendas, tá? Legendas ao vivo. Cliquei aqui, ó. E veio um novo recurso aqui em configurações de posição. Então, clicando aqui, ó. Ele vai ficar acima da tela. Ele vai sobrepor os outros aplicativos. Tem abaixo da tela, né? Que vai ficar aqui embaixo. Ou a opção de sobreposto na tela, né? Que aí você consegue colocar onde você quiser e ajustar o tamanho dele. Vamos deixar aqui, aqui embaixo da tela. Olha só como vai funcionar. E já tem a versão português também, tá? Clicando aqui nas configurações. Você escolhe o idioma aqui português, inglês ou algum outro idioma, tá? E preferências aqui também. Vocês podem editar a legenda. Vamos, por exemplo, abrir o YouTube. Vai funcionar aí com qualquer tipo de vídeo, tá, pessoal? Vou abrir aqui meu canal. E funciona muito bem, galera. Muito bem mesmo. Show de bola, né? Então, é assim que irá funcionar. Caso você queira. Ah, não quero mais, Durize. Só clicar no x. O próximo aqui é o narrador, né? Pra narrar todas as coisas aqui do Windows. Veio uma nova opção de vozes naturais. Vamos lá. Vamos clicar aqui no narrador. Só pra vocês verem. E olha só. Como vocês estão escutando, esse aqui é o narrador antigo, né? Aquela voz robótica chata. Então, vamos sair aqui do narrador. Saindo do modo narrador. Ok? Vamos aqui no menu iniciar. Configurações. Vem aqui em acessibilidade. Você clica aqui no narrador. E aqui embaixo vem essa nova opção aqui, ó. Adicionar vozes naturais. Clica aqui em adicionar. E você pode baixar as duas vozes que estão aqui, tá? Não tá aparecendo aqui pra mim, porque eu já baixei, tá, pessoal? Aí ela some. Ok? E aqui vocês podem escolher outros idiomas. Quando você baixar, elas vão aparecer aqui, ó. Escolher uma voz. Cliquei aqui. Vai ter a voz do Antônio. Natural. Que vai estar escrito como natural, né? E voz da Francisca. Escrito como natural também. Selecionei. Show de bola. Aqui podemos fechar. Vamos lá no narrador novamente. Só pra vocês escutarem. Narrador janela. Bem-vindo ao narrador. Nível do tipo 1. Muito legal, né, pessoal? Este é o início do narrador. Saindo do modo narrador. Outro recurso também que chegou lá no Windows Update. Olha só que bacana. Vamos aqui no menu iniciar. Configurações. O Windows Update. Você vem aqui em opções avançadas. Vamos aqui para baixo em recuperação. E vem esse novo recurso aqui, ó. Corrigir problemas usando o Windows Update. Reinstale sua versão atual do Windows, né? Seus aplicativos, arquivos e configurações serão preservados. Então tem o botão aqui de reinstalar. Caso dê algum problema aí no seu Windows, por causa de alguma atualização, Você pode utilizar essa nova função aqui, ó. Sem perder nada do seu computador, né? Que tem essa função aqui antiga. Ao restaurar o PC. Escolha manter ou remover os seus arquivos pessoais. Aqui você vai reinstalar o Windows, tá? Então aqui não vai manter os seus programas ou arquivos. Só vai manter os arquivos do Windows. Aqui não. Aqui já vai manter tudo, tá pessoal? Esse aqui eu vou fazer um vídeo específico. Caso vocês querem. Daí eu trago aqui no canal, tá? Ainda não testei ele. Mas veio esse novo recurso aqui. Achei interessante. O próximo aqui é notificações de dispositivos móveis. Olha só. Você vem aqui no Bluetooth dispositivos. Vamos aqui em dispositivos móveis. Ok? Você vem aqui, ó. Gerenciar dispositivos. Vai aparecer um QR Code aqui. Aí você lê com o seu celular. Para você conectar o seu celular aqui via Bluetooth, né? Adicionou ele. Você habilita o seu celular. E habilita essa opção aqui, ó. Receber novas notificações de fotos. Então, quando você tirar uma foto, você vai receber uma notificação daquela foto aqui, ó. Quer ver? Olha só que bacana. Vou pegar meu celular aqui. Eu vou tirar qualquer foto. Tirei. E olha só a mágica, pessoal. A foto vai ser enviada aqui automaticamente para você. Ó. Nova foto. Cliquei aqui. E eu posso abrir ela e salvar no meu computador. Em alta qualidade, tá pessoal? Muito bacana esse recurso aqui, né? Gostei demais. Um outro recurso também é para você compartilhar aplicativos da Microsoft Story ou outros aplicativos, tá? Vamos fechar aqui. Vamos lá na Microsoft Story. Vamos supor que você quer compartilhar um aplicativo aqui. Vamos abrir o WhatsApp mesmo para alguma pessoa, tá? Então, antes só dava para você copiar o link e não tinha tantas outras opções. Você clica aqui em compartilhar, mais opções. E aqui embaixo vai aparecer, ó. Compartilhar usando o Outlook, Facebook, Gmail, WhatsApp. Aperta aqui em todos os aplicativos. E vai aparecer mais aplicativos aqui para você compartilhar o tal aplicativo. Outro recurso também é aqui no Snap Assist. Ok? Vamos aqui abrir algumas coisinhas, tipo navegadores e o explorador de arquivos. Ok? Agora ele ficou bem mais inteligente aí para você deixar como você quiser na área de trabalho. Essa opção aqui de layout, né? Olha só que bacana. Então, eu posso deixar o meu Edge e o explorador de arquivos assim, ó. Cliquei. Ele já vai deixar automaticamente. Bem bacana, né? Coloquei o mouse aqui novamente. Posso deixar o explorador de arquivos, o Edge e o Chrome embaixo. Cliquei. E olha só que bacana. Então, chegou esse modo aqui também, tá pessoal? Para você não ficar fazendo um por um. Uma nova função que também chegou é compartilhar por proximidade, né? Para você alterar o nome do dispositivo aqui do seu computador. Então, vamos lá. Menu Iniciar. Configurações. Aperta aqui em Sistema. Compartilhamento por proximidade. Seu dispositivo é descoberto como Alê Odorize. Você pode vir aqui, ó. E renomear para você achar o seu dispositivo quando você utilizar o compartilhamento por proximidade, tá? Então, você tem como mudar isso aí. Isso aqui também é novo, tá pessoal? Achei interessante isso aqui. Vamos colocar aqui Odorize Notebook e salvar. Olha só. Então, você vai achar agora como Odorize Notebook. Muito interessante também. Recursos que não chegaram para mim. Integração do Copilot ao bloco de notas. Não chegou nessa atualização para mim, tá? Para algumas pessoas, já chegaram. Quando você baixa vários aplicativos de uma vez na Microsoft Store, vai criar uma pastinha aqui no menu Iniciar. Também não chegou para mim, ok? Na ferramenta de capturas, não chegou o recurso para você utilizar formas geométricas. As propagandas do Copilot Pro também não chegou para mim lá nas configurações do Windows, ok? Para algumas pessoas, já chegou o Copilot Pro. Aí vai ter, tipo, um anúncio lá nas configurações do Windows, como eu estou mostrando aí para vocês. E para você atualizar o seu Windows, vamos lá. Vamos aqui no menu Iniciar, Configurações, Windows Update. Aperta aqui em Verificar Se Atualizações, né? Que é para aparecer a nova atualização aqui. E você tem que manter essa opção aqui ativada para você sempre receber as atualizações antes, ok? Então, se você não tem essa opção aqui ativada, vai demorar para você receber as atualizações, ok? Então, ative essa opção aqui que você sempre vai receber as atualizações antes de todo mundo. Outra coisa, se você não recebeu a nova atualização, vamos aqui em Opções Avançadas e verifica aqui se você tem alguma atualização opcional, tá? Se tiver alguma atualização aqui, faça também, reinicia o computador, depois você volta aqui para o Windows Update e verifica aqui para ver se chegou a nova atualização. Muito tranquilo, né pessoal? Então é isso aí, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, falou!